Olá meus amores, como eu vim dizendo para vocês, eu estou aqui para mostrar uma dica para vocês que vai fazer o seu esmalte durar. Por que eu demorei para gravar esse vídeo? Porque eu queria que vocês vissem que realmente funciona e porque eu também queria testar para que eu não passasse uma coisa que eu não testei. Então eu vou mostrar para vocês a minha unha. Eu fiz essa unha aqui na segunda-feira, tá? Segunda-feira. E hoje já é sábado, tá gente? Estou gravando agora, pretendo colocar. Olha, pode não estar muito bem limpa porque eu não sei fazer muito bem. Mas se você olhar nas pontas aqui, ó, toda vez que eu faço unha, gente, no outro dia essas pontinhas já começam a descascar. Aí a minha nora perguntou para mim se eu não tinha passado esmalte por cima. Eu falei não, porque parece que eu acabei de fazer a unha. Perfeito, gente, olha. E essa dica eu testei e aprovei. Então eu só venho coisas aqui para vocês mostrando. Deixa eu ver aqui. Quero que fique bem visível para vocês, tá gente? Não reparem assim. Tem essa parte aqui, gente, que está meio clarinha aqui. É porque eu fui limpar. Aí eu não limpo direito. Eu não sei limpar direito. Eu não sei fazer direito. Eu faço em casa. Gente, o que eu percebi? Eu percebi que minha unha, ela quebra, tá gente? Gente, então desde o dia da segunda-feira e hoje já é sábado, são segunda, terça, eu fiz de manhã, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Seis dias. Já estamos no sábado à noite e eu estou gravando para vocês, mostrando para vocês o resultado das minhas unhas. Lavei louça, lavei roupa, fiz faxina, fiz os meus cabelos, fiz hidratação, fiz N coisas e eu ainda estou com a minha unha como se fosse feita no mesmo dia. Qual é a dica que eu vou dar? Vocês vão dizer, é loucura, vovó? Não, gente, não é loucura. No começo, quando eu aprendi essa dica, eu também achei que é loucura. Gente, não reparem minhas vasilhinhas, não, porque eu coloco essas vasilhinhas, elas são muito prestativas, sabe? Acaba a manteiguinha, eu lavei, olha só. Coloco minhas lixinhas aqui e pronto. A dica, gente, que eu vou dar para vocês é nada mais, nada menos do que isso aqui, olha. Pode ser na sua cidade, pode ser ultra bonde, super bonde. Eu conheço na minha cidade como super bonde. Aqui, esse aqui é T-Bond. Isso aqui. Ah, mas como você usa, gente? Eu vou mostrar para vocês. Eu tenho esse esmalte, até que eu ainda não abri, gente. Eu quase não faço fazer a unha, mas agora eu vou fazer. Esse esmalte que eu estou usando, gente, é da Impala, é o... acho que é Royal. Gente, eu estou sem óculos cremoso, mas eu vou botar aqui, olha. É um azul bem bonito, sabe? Eu gostei bastante dele. Claro que se minha unha tivesse maior, ele ficaria muito melhor. Deixa eu ver se está pegando bem, tá, gente? É... ficaria bem maior, ficaria bem melhor. Sabe que esses esmaltes passam no outro dia e já está saindo. Então, esse aqui eu comprei baratinho, gente, ó. Esse é da Lopage. Lopage, uma marcazinha de meio desconhecida, mas foi 1,95. Agora, esses aqui, ó, olha o preço. Esse aqui foi 3 e pouco da Colorama. Aí você passa um esmalte desse. Quando é no outro dia, lava uma louça, as beirinhas já sai tudinho, começa a sair, dá uma raiva. Eu sei porque eu não fico com esmalte dois dias, gente. Dois dias meu esmalte já começa a sair. Aí eu não tenho paciência de fazer de novo, né? Eu não tenho paciência, gente. Assim, infelizmente, eu não tenho paciência. Vou mostrar pra vocês como que vocês vão fazer pra unha de vocês durarem. Deixa eu dar uma pausa aqui pra me achar o produto. Bom, gente, eu voltei pra mostrar pra vocês o produto. O produto que tá fazendo as minhas unhas não descascarem é o Super Bond. Super Bond, Ultra Bond, como eu já disse, depende de cada cidade. Aqui se chama T-Bond, tá? Eu comprei esse tubinho, é o tubinho mais barato que tem, gente. Não precisa ser aquele produto caro, não. Tá? Eu peguei essa base aqui, minha. Isso aqui não é uma base, é um extra brilho. Tá? É aquele que você passa finalizando. Tá vendo que até a cor tá um pouco diferente? É por causa do bonde aqui que eu passei. Eu peguei, como eu queria testar, eu peguei só esse que tem meio vidro, coloquei seis gotinhas desse produto e passei nas minhas unhas e deixei pra ver. Secou e tal, ficou super... Gente, ficou... Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Minha unha nunca durou tanto. E eu acredito que se eu não passar o... É... Pra tirar a acetona, gente, não vai sair tão fácil. Vai durar ainda aí uma semana ainda meu esmalte. Mesmo lavando louça, mesmo fazendo tudo. Tá? Aí como que você aplica isso daqui, gente? Primeiro, você vai passar a base, o esmalte tudo limpinho, né? A unha toda limpinha. Você vai passar a base, tá? Que a base é que protege as suas unhas. Eu, gente, eu faço minha base, que é essa que eu tô fazendo ultimamente, essa daqui. Essa aqui é uma base que eu mesma fiz, tá? É... Fiz não, reforcei. O que que tem aqui dentro, gente? Olha, tá até meio tortinha aqui o negócio, mas é só pra fortalecer as unhas. Aqui tem cravo da Índia e tem alho, tá, gente? Tem pedaços de alho e tem azeite, tá? Pra hidratar e proteger as suas unhas. Então isso aqui você passa um pouquinho em todas as unhas, deixa secar. Aí depois que você passou isso aqui, você passa a base. Uma base incolor. Eu não sei nem se eu tenho... Ah, tem aqui, ó. É incolor, é porque eu não enxergo muito bem. Essa aqui, minha aqui, tá até acabando. Aí acabou de passar a base, você pega o esmalte, eu como passei, passei esse aqui, passo o esmalte da sua preferência. Duas camadas, tá, gente? Bem passadinho. Deixa eu secar seu esmalte direitinho. O que que você vai fazer? Vai passar esse extra brilho com o super bonde, que vai fazer ele ficar mais resistível, resistente, né? No caso, pra não sair essas beirinhas que sempre sai, gente. Não adianta. Então essa é a minha dica. Pra vocês não acharem que eu tô mentindo, sabe? Eu mentindo? Eu vou fazer... Eu tô até com essa daqui, que também é um extra brilho, só que ele tá tão cheio. Mas mesmo assim eu vou fazer porque eu vou dividir com a minha filha, tá, gente? Então eu vou colocar aqui, olha só. Como eu coloquei seis gotinhas naquele ali, eu coloquei seis gotas nesse aqui e tava só a metade, né? Maravilhoso. Gente, eu tô apaixonada por essa receita, tá? Eu vou até achar, ver se eu acho, aonde foi que eu achei essa receita, pra que eu indique o canal dessa pessoa, tá? Aí vocês vão pegar, gente, e vão fazer isso aqui, ó. Deixa eu tentar aqui. Olha só, aqui, ó. Deixa eu... Opa, deixa eu virar aqui, gente. Ó. Oh, meu Deus. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Eu botei doze, gente, porque nesse aqui eu coloquei seis e tava pela metade. Mas se vocês acharem que é muito, vocês não colocam. Aí vocês tampam, tá? Provavelmente ele mude de cor e fique assim. Vou mostrar pra vocês também depois como que ele tá. Aí dá uma mexidinha, né? O próprio esmalte, ele não deixa a cola endurecer, né? Talvez vocês pensem assim, mas a cola não vai endurecer, não. Você só tem que ter cuidado, gente, pra não deixar cair aqui nessa beiradinha, né? Porque quando você fechar, pode ser que bloqueie. Mas tem que ser no extra brilho, tá, gente? Aí vocês vão pegar, olha, sacudir um pouquinho, já pode usar a sua basezinha, tá? Base não, gente, extra brilho, tá? Aí vocês podem passar tranquilo, ó, tranquilo. Vou passar aqui por cima só pra vocês terem uma noção. O brilho, gente, é maravilhoso. Não sei se vai ficar empolado, por quê? Porque eu estou com o ventilador ligado, mas acho que não vai não. Só vou passar pra vocês perceberem, terem um pouquinho de noção. Opa, fechei errado. Olha, o brilho não muda em nada, pelo contrário, é maravilhoso. Pode fazer o teste se você achar que é muita gota. Eu botei 12 porque eu dobrei, porque o meu tá cheio, então eu dobrei. Mas, gente, isso aqui foi a melhor dica da minha vida. Eu amei, amei. Porque fazer unha, você gasta 20, 30 reais. Isso aqui é o que eu já tenho pronto, entendeu? Eu vou passar aqui também pra vocês darem uma molhada. Que não influencia, não endurece, não estraga as unhas. Por que que não estraga as unhas, vovó esperta? Porque você já passou a base, que é a protetora, você já passou o esmalte. Então, vocês agora só passou só o brilho limpo ali do ladinho. Olha, eu senti até que minhas unhas ficaram muito mais bonitas e resistentes. Olha só, gente. Talvez tenha até ficado com uma bolinha porque eu tô com o ventilador ligado, mas eu quero que vocês tenham uma olhada. Não influencia pro mal. É uma dica maravilhosa. Eu espero que vocês gostem e que vocês testem na sua casa. Você que é dona de casa, que tá cansada, faz a unha. A gente faz a unha, a gente tem que lavar a louça. Ou então botar luva pra lavar a louça. Ai, eu odeio isso. Então, essa dica é a melhor de todas, tá? Não vai prejudicar suas unhas, tá, gente? Olha aqui, ó. Super bonde e extra brilho. É naquele, naquele, o último que a gente passa, tá, gente? No extra brilho, aquele que é pra dar brilho. O meu esmalte, a minha mão, parece que eu acabei de fazer. Olha só o brilho, ó. Não tem nenhuma parte dele. Você pode olhar aqui, nenhuma partezinha, tá? Das pontas, tá? Na raiz, se você der uma olhada, tá? Assim, é porque eu não sei limpar direito, gente. Não sou muito boa pra limpar a unha, não. Tá? E esse esmalte azul é muito difícil de limpar. Mas nas pontas você pode ver ali, ó, tudo certinho. Não tem uma parte ruída. Olha que eu tenho a mania de ficar catucando as coisas com a unha, tá, gente? E muitas das vezes, eu faço a unha num dia, quando é no outro, eu lavo louça, a beiradinha aqui começa a sair. Aí eu fico aborrecida. Então, essa é a minha dica pra vocês de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Que vocês tenham aprovado e que façam essa dica. Eu tô dando duas dicas. Essa é a base pra fortalecer, porque tem o cravinho da Índia, tem o alho e aqui junto com um pouquinho um restinho. Um restinho assim de base que eu tinha, que essa base aqui é um tipo um casco de cavalo, que tá aqui, ó, casco de cavalo. Esse aqui também é a mesma coisa, casco de cavalo. Tinha um restinho, eu coloquei o alho, coloquei o cravinho da Índia e coloquei o azeite. Por quê? Azeite hidrata. Então, pra hidratar as minhas unhas, melhorar as minhas unhas, que são muito frágeis, gente. Então, eu tô fazendo essas receitinhas, faço tudo pra ver se as minhas unhas melhoram. Então, é isso aí. Essa é a dica da vovó esperta. Eu espero que vocês gostem e aprovem, tá bom? E vocês vão ver a vovó ainda com outros esmaltes, que eu coloquei esse aqui pra testar. E eu espero que vocês gostem. Deixa seu like, gente, aqui pra ajudar o canal. Deixa seu comentário, tá bom? E é isso daí. Um super beijo pra vocês. Essa tá aprovada, tá? Tá aprovada e aprovada. Não estou fazendo de curiosidade assim, não, gente. Eu fiz porque eu precisava de algo que melhorasse, que não deixasse eu ficar com as minhas unhas, acabar de fazer a unha e lavar a louça e sair. Então, eu queria um resultado e eu achei o resultado nessa misturinha, tá? Olha, não endurece, gente. Não vai endurecer. Esse aqui, essa aqui que eu fiz na segunda-feira, vocês podem ver, só mudou a cor, tá? Olha, só mudou a cor. Ficou meio amarelinha, tá? Mas acho que é por causa da cola. Mas não influencia, não endureceu. É 10, gente. 10. Pode usar que a vovó aprova. Um beijo pra vocês e até a próxima. Gente, tchau. Fui, gente.